Mais uma vez, boa tarde. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas que se encontra na Ilha de Boa Vista visitou esta terça-feira as obras da reabilitação do Forte Duque de Bragança, no Lheu de São Rei e do edifício da Antiga Alfândiga. O Museu de Arqueologia da Boa Vista, que vai ser instalado no espaço, deve ser inaugurado em finais de abril e, segundo o Ministro, os artefactos que estão em museus e casas privadas na ilha vão ser devolvidos ao Museu de Arqueologia. Abrão Vicente iniciou ontem uma visita à Ilha de Boa Vista. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas esteve nas obras de reabilitação da Antiga Alfândega, que vai albergar o Museu de Arqueologia e também nas obras de reabilitação do Forte Duque de Bragança. Obras emblemáticas para o município da Boa Vista, diz o Ministro. Instalaremos a partir do museu um conteúdo museológico ligado aos naufrágios aqui em Cabo Verde. Há que recordar que mais de 70% dos navios naufragados em todas as águas de Cabo Verde, mais de 70% pertencem a um território conexo ou anexo a Boa Vista e nós iremos fazer uma reposição e justiça histórica com Boa Vista. O que existe neste momento na praia e em Mindele, no Museu de Arqueologia Subaquática e no Museu do Mar, grande parte são espólios de navios encontrados nas águas de Boa Vista, digamos assim. Pelo que nós traremos a Boa Vista a parte desse espólio e ajudaremos Boa Vista a ter uma narrativa sobre a sua própria história, o que ajudará a Boa Vista a ter um outro posicionamento dentro daquilo que é o mercado turístico. Abrão Vicente, que esteve no Ilhão de Salreio, afirmou que reconstruir um património como o Duque de Bragança é reconstruir a nossa história. A história de Cabo Verde não começa com a independência nacional. A independência nacional é um ato e é o facto mais importante para a nação cabertiana presente, mas não elimina o percurso de todos os povos, de todas as famílias, de todas as gerações que contribuíram para a construção de Cabo Verde. Não podemos renomear o forte, é Duque de Bragança, mas é uma história nossa, nem território caberdiano. E com muita honra uma história da Ilha de Boa Vista que poderá apresentar a sua história aos turistas e aos próprios caberdenos a partir deste berço também da ecologia e de uma reserva natural de marinha a todo o mundo a partir de um património que serve como casa, base, alavanca para se contar a história de Boa Vista. Segundo o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, está-se a iniciar um trabalho de recuperação da história de Cabo Verde. Abrão Vicente adiantou ainda que quando o museu estiver preparado, os artefatos que estão em museus e coleções privados na Ilha vão ser recolhidos. São património do Estado, são pertences do Estado e ninguém tem o direito de, mesmo que tenha encontrado, a lei é clara, quem encontre artefactos de valor histórico patrimonial para Cabo Verde deve comunicar às autoridades. E nós contamos, temos a informação que aqui em Boa Vista temos vários museus privados, casas privadas, patrimónios privados que têm parte desse património. Portanto, nós começaremos um trabalho pedagógico para que essas pessoas devolvam ao Estado esse bem e caso não, recorremos obviamente aos tribunais. A inauguração do Museu de Arqueologia da Boa Vista deverá acontecer em finais de abril, início de maio, afirmou Vicente.